O esporte passando para a final amanhã, ou o ABC, mas o Fortaleza passando para a final contra o Ceará, tem um zum 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 afirmando que a final pode acontecer em junho. Isso para mim é um absurdo, por quê? Vamos lá. Os dois clubes chegam bem focados, trabalhados para uma final de Copa do Nordeste. O Fortaleza tem Sul-Americana pela frente, o Fortaleza obviamente vai jogar Copa do Brasil que nem o esporte, entrando na terceira fase, mas deveria ser mais organizado pela CBF, pela Confederação Brasileira de Futebol, que está fazendo escárnio com a competição que é dela. Não é estadual aqui, não é da Federação Pernambucana, Cearense, Potiguar, enfim, não existe isso. A CBF quer brincar, porque dois meses, gente, imagina se essa final de Copa do Nordeste acontece dois meses depois. Qual é o sentido? Vai ter clube que já vai estar... Eu tenho que vencer para encostar no G4 da Série B, eu tenho que vencer para sair do G4 da Série B, eu tenho que estar pensando no meu adversário da Copa do Brasil que eu vou votar na oitava de final. Gente, isso é um absurdo, é um absurdo. E lá, num papelzinho que, como único a todo mundo, pela CBF, um ofício oficial da CBF, comunicando o jogo da semifinal para amanhã às 21h30, embaixo está, 19h do 4, abril, e dia 3 de maio, salvo engano. Só que já tem outro zum zum zum, afirmando que poderá só ser em junho, porque dia 19 do 4 tem o Fortaleza pela Sul-Americana, que foi sorteado ontem. Então, assim, gente, eu fico incrédulo com isso, porque vai ser feito o Campeonato Pernambucano em 2017. Lembra que o Sport venceu o Napoléon, para mim já foi roubado ali, o Sport venceu o Campeonato Pernambucano, mas o Juiz roubou para o Sport, é bem claro, eu digo logo, a bola não saiu, enfim, mas o Sport venceu. Foi em junho ou julho, o Campeonato Pernambucano é para acabar em abril, irmão. Não foi. Maio, junho, dois meses depois, a Copa do Nordeste também será assim. Tirar todo o foco de um time que está indo bem na Copa do Nordeste, não só o Sport como o Fortaleza, como o Ceará e como a BC, não sei o que vai passar para a final. Mas isso é um absurdo. Se o Fortaleza for, pode ser em junho. Agora, se o Ceará for, não sei quando será. Pode ser aí dia 19 do 4 já, que é um absurdo também. Dia 19 ainda, distante. Ah, Nicolas, mas tem competições aqui, tem competições lá. Gente, mas é Copa do Nordeste. Ela tem que terminar o quanto antes, tem que ser um espetáculo o quanto antes. O Sport precisa jogar, o Ceará precisa jogar, dois clubes que estão na Série B. Se esses dois passassem, aí eu queria ver. Ah, vai jogar dia 19 de abril e dia 3 de maio. Pô, tá ligado? É realmente uma coisa que tem que ser pensada pela CBF, irmão. É muito distante. É uma coisa assim, que diga assim, vamos lá. O Sport está bem hoje. Vamos dizer que o Sport está selo dentro da temporada. Quando for jogar a final da Copa do Nordeste, está assim. Rapaz, que saudade de Deus estar jogando daquele jeito, se a final fosse naquele dia. E qualquer outro clube também. Eu estou falando aqui para o Sport, mas tem qualquer outro clube. É uma coisa que não dá para a gente ficar assim, eita, opa, vai demorar, mas vai chegar. Não, vai prejudicar o meu, o teu e qualquer outro clube que for para a final. Então, dá para a CBF, gente, é uma competição da CBF. A Copa do Nordeste é da CBF. E nem isso eles têm cuidado. Colocam a final como se fosse um acaso, porque são times que eles menosprezam, na verdade. Não quer saber, não. Se fosse Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Santos, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. Tá, tudo certo. Venha cá, tira esse campeonato daí, porque vão jogar aqui. Eu estou mandando. Mas com o Sport, Fortaleza, Ceará e ABC. Olha, deixa essa balada para depois. Entendeu como é? É a diferença distinta de pensamento. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas eu acho um absurdo acontecer. Se o Fortaleza passar para a final com qualquer outro clube, Sport ou ABC, é absurdo acontecer em junho. E se o Ceará passar com o Sport ou com o ABC, seria 19 de abril ainda. Pelo amor de Deus, a semifinal vai ser amanhã, dia 28. Ou dia 29, né? 29. Vai acontecer dia 19, cara? 10 dias, praticamente, depois. É uma coisa que eu não... Quase 20 dias depois, na verdade, né? Enfim. Eu não consigo imaginar, não consigo dissertar isso. Mas é o Brasil, é a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. O que tu acha sobre isso? Deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, faz o que tu quiser. Porque o assunto é sério e chato, né? Chatíssimo, chatíssimo.